Uma voz e muitas lutas. Foi assim que o Giovanildo fez o seu slogan de campanha. Um slogan lindo, né? Uma voz e muitas lutas, de fato. O Giovanildo é um homem de muitas lutas. Muitas lutas que lutamos juntos. Eu conheço bem. Luta contra a desigualdade social. É um voto certo para vereador, porque é o voto de quem acredita que é possível orientar a ação da Prefeitura em benefício daqueles que são mais prejudicados pela sociedade capitalista. 50-055, vem aqui. Para vereador, aqui em São Paulo, Giovanildo. Giovanildo, vereador.